Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo pra ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Pessoal, antes de tudo, não esqueça de se inscrever aí no Instagram Oficial do canal, Scooter Experience Oficial Se inscreve aí, acompanha, que eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo É o seguinte, essa semana eu estava pensando Sobre a emoção de ter uma X-Max Qual moto eu sentia mais emoção em pilotar? A X-Max ou a N-Max? Qual que vocês acham? Vou ser bem sincero pra vocês, a N-Max Porque a arrancada da minha N-Max era sensacional A velocidade final dela era maior do que a maioria das N-Max Tem gente que diz aí que botava 151, mas não tem vídeo mostrando, né? Tem que botar vídeo na internet pra mostrar Só falar é fácil A minha dava 142 e tem vídeo aí mostrando, então E a X-Max anda um pouquinho mais do que a N-Max É bem mais lenta pra arrancar É difícil de fazer curva Então pensando nisso Eu cheguei à conclusão de que a N-Max me trazia muito mais emoção Claro que eu viajo muito mais confortável A 120, 130 Com a X-Max Tem muitas qualidades superior a N-Max Vibra menos, anda mais Tem mais potência Banco é mais confortável, suspensão é mais confortável Tem alguns mimos Como a tomada USB Que até então a N-Max não tinha Controle de tração Coisas que a N-Max não tinha Mas a N-Max continuava sendo mais emocionante Uma moto levinha Fácil de pilotar Uma arrancada brutal Saia na frente de moto grande, às vezes No semáforo E eu sentia muito mais emoção pilotando a N-Max Até porque, obviamente, tu pilotar uma N-Max a 140 E pilotar uma X-Max a 140 A N-Max é mais emocionante Mas Gosto muito da X-Max Não me arrependo Apesar do custo bem mais alto A manutenção mais cara Obviamente, né Não tem como ser A mesma coisa Sendo que é uma moto muito maior Mas eu sentia mais emoção com a N-Max Era melhor de pilotar Era mais fácil Manutenção mais barata Mas eu sentia mais emoção em pedalar Em pedalar Sentia mais emoção em pilotar Eu sentia mais emoção em pilotar A N-Max Porque hoje eu vejo que a X-Max Ela anda bem pouquinha coisa a mais Do que a N-Max andava Agora ela está dando 130 Provavelmente porque correia já está gasta Roletes, polia Já deve estar marcada Já vai fazer 20 mil quilômetros Enfim E o consumo é bem mais alto Entre 26 e 28 Agora está marcando ali 31.7 Porque eu abasteci ontem Mas geralmente é isso aí Dificilmente eu consigo Fazer mais que 28 Só andando bem de boazinha Como eu estou andando agora na cidade Estou indo aqui na casa do meu pai Pertinho da minha casa Por isso que eu estou sem luva Dá 3 quilômetros da minha casa E aí rodovia Não pego estrada nem nada Ruas, né Então estou sem luva Esqueci de botar Enfim Foi mais um bate-papo Para mostrar para vocês A minha opinião hoje Depois de 20 mil quilômetros Eu ainda não Eu viajei uma vez Uma viagem longa com a X-Max Claro que foi bem mais confortável Do que com a N-Max Mas Eu ainda sinto que com a N-Max Eu acho que eu era mais feliz Não vou dizer que eu não estou feliz com a X-Max Mas eu vou dizer que Ela me trazia mais emoção Acho que andava mais doido por aí, né Dentro de Floripa também Andava mais rápido Agora a única coisa que eu faço É pegar rodovia, rodovia Vai em Floripa, volta Vai em Floripa, volta Eu não tenho mais tanta emoção Assim na minha vida motociclística Enfim Era isso que eu queria falar E falei É isso meus amigos Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Não vai embora ainda Aguenta aí que eu tenho um recado para dar Se o meu canal Já te serviu de utilidade Para alguma coisa Sobre as scooters Considere Apoiar o canal No link que está aqui abaixo Para que eu possa continuar Mandando informação para vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar no link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera para vocês Então clica no link aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Um abraço